Música Nossa língua brasileira, apoio cultural, Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Olá, como vai? Tudo bem? A gente vai conversar sobre regência verbal, o emprego do verbo preferir. É um emprego aí um pouquinho diferente daquilo que se faz no dia a dia. Bom, pra isso a gente vai ouvir o Lulu Santos cantando Vale de Lágrimas, a letra do próprio Lulu. Eu quero que você observe direitinho a ocorrência do verbo preferir e daqui a pouquinho eu troco uma palavrinha com você sobre o assunto. Música Deixa eu lhe dizer o que eu passei Desde que você se desapegou de mim Eu zanzei pelas ruas um mulambo Solambo no sonho insano Queria me atirar no mar Só pra me afogar Que ainda é melhor Que ser um devedor Das contas do amor Das contas do amor Eu preferia um deserto atravessar Sob o sol e as noites sem iluar Do que dar teu braço a por ser Que você não está Que você não vem Faça-me um favor Volta para mim Muito bem, você acabou de ouvir o Lulu Santos cantando aí um trechinho da canção Vale de Lágrimas. A certa altura o Lulu diz o seguinte Preferia um deserto atravessar sob o sol e as noites sem luar Do que dar meu braço a torcer Bom, primeiro é bom colocar as coisas na ordem direta Os versos aí apresentam algumas inversões sintáticas Se nós formos colocar a oração na ordem direta Nós teremos o seguinte Preferia atravessar um deserto sob o sol e as noites sem luar Do que dar meu braço a torcer Bom, no dia a dia, na fala E como a gente costuma dizer aqui no Nossa Língua Brasileira Música tem a tendência de reproduzir a fala É comum o verbo preferir Utilizado com o do que Preferir uma coisa do que outra Mas na norma culta da língua, num texto formal, numa situação de concurso Não é bem assim não O verbo preferir pede a preposição a Em rigor, a gente prefere uma coisa a outra Se o Lulu tivesse optado pela construção formal do idioma O trecho seria assim Preferia um deserto atravessar Sob o sol e as noites sem luar A dar meu braço a torcer Fica um pouco estranho Até porque o A já aparece longe do verbo preferir Mas repito É uma questão de tipo de texto Em música, preferia atravessar um deserto Do que dar meu braço a torcer Acaba passando Música é como a fala Num texto formal, não cai bem É assim na nossa língua brasileira Nossa língua brasileira TV Criativa.com